Música 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 É, como que é? A barriga Música 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 戳 óbvio o 다 Seleira! Você já subiu o seu corpo? Seleira! Eu estou saindo. Como vocês e a gente ver? Tchau, seleira. Vamos com a ozoneocidade. Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos! Quatro... Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, eu estou com o homem! Eu estou com o leite, eu vou fazer ela! Eu não consigo, não consigo! Eu vou comprar uma chaleva sangue. Eu não sei, colocar aqui em jogo, não sei, mas não sei. Música Música Hi! Boa! Mependeza mrembu? Basante! Sogia waisa mani Toto cutie cutie biscutie Basante Mani Chile chitu unacho Imoja tu hau? Kibi fina? Nambango Mwamba 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 nambango Sina miangwa kubwa Sala Kaka! Mwamba nm waa Kura yos nao mwa maa nambango Kibwa ngwa Não, 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 não